Essa capacitação que está ocorrendo aqui na Casa da Cultura sobre o FUNCultura, sobre a lei e as formas de acesso ao FUNCultura, que é o principal instrumento de política pública do Estado, da Secretaria de Cultura e da Fundar, de acesso aos recursos para a produção, difusão da cultura no Estado, ele está acontecendo pela primeira vez aqui na Casa da Cultura e é também uma pré-estreia, digamos assim, de oficinas, atendimentos, qualificações, cursos, workshops, palestras, debates, que iremos promover aqui na Casa da Cultura dentro da proposta do Pernambuco Criativo. Então, gente, sejam bem-vindos e vem muita coisa por aí.